O nosso país só foi salvo pela Revolução do 25 de Abril. Dizem-nos agora alguns, saídos do armário ao fim de 50 anos, que a Revolução foi supérflua e um exagero, que afinal a chibata sempre educa, que a masmorra moraliza, que o lápis azul ilustra. Os saduzistas são perigosos porque culpam a democracia e a Constituição pela pobreza que persistiu, pela corrupção que graça nas privatizações, nas portas giratórias, no financiamento dos próprios partidos da oligarquia. Os saduzistas são perigosos porque vivem para a mentira. Saibam então que nenhuma mentira ocultará que para Portugal Abril foi o começo, Abril foi a torrente de alegria, foi a beleza de vencer o fascismo. Abril é vida cheia contra o sonambulismo e contra a maldita guerra. Temos uma gratidão infinita para com quem fez este tempo. evocamos Catarina Eufémia e Salgueiro Maia, Maria Lamas e Amilcar Cabral porque temos orgulho na nossa história. O que nos assombra chama-se capitalismo. é o poder que transforma tecnologias em ameaças, que sacrifica imigrantes para beneficiar daqueles que exploram a sua ilegalização, que destrói o planeta de amanhã em nome dos dividendos de hoje, que faz da casa um ativo financeiro e um lugar inatingível, que ataca a democracia com discursos de ódio, que chama mérito à injustiça social. Reclamar o futuro é, portanto, conseguir construir o progresso a favor da comunidade e distribuir todos os seus frutos. Contra o medo e os rancores existenciais, afirmamos a certeza que aqui cabe o mundo todo. Todos temos o direito a viver em condições iguais e a ter o que precisamos para uma vida boa. Sim, vida boa, com tempo livre, respeito por cada um, fins coletivos, sonhos em comum, o imaginário descolonizado, ou seja, tudo aquilo que nos aproxima da liberdade. Nos 50 anos, o 25 de Abril, este é o nosso manifesto pelo futuro.